Fala pessoal, Rino Kydex aqui, vamos gravar um videozinho para vocês mostrando o nosso porta-carregador Antes de mais nada, se inscrevam aí no nosso canal no Youtube, Rino Kydex, já manda um like aí para dar aquela força para a gente E ative as modificações, vamos gravar vários videozinhos bacanas aí para vocês, mostrando a qualidade dos produtos Rino Falando de outros temas também, mas sempre relacionado a esse universo aqui, tá bom? De início, eu tenho que falar para vocês que esse porta-carregador Rino aqui, ele pode ser utilizado tanto na forma velada quanto na forma ostensiva Mas isso vai ficar para um próximo video, tá bom? Hoje eu quero falar para vocês sobre 3 fatores essenciais que o operador deve observar quando vai comprar um porta-carregador Primeiro, ele tem que observar se o produto não tem cantos vivos, tá bom? Então, observem que o porta-carregador Rino, ele não é completamente redondo, né? Mas ele não tem cantos vivos, tá certo? Isso é de suma importância, tá bom? Vamos considerar que o operador vai utilizar esse produto somente na forma velada Então, ele vai estar em contato, o produto vai estar em contato com o corpo o tempo inteiro, tá certo? E você tem que estar confortável ao utilizar o produto, tá bom? Então, sempre observar se o produto não tem cantos vivos, tá certo? Segunda coisa, encaixe Esse aqui é o padrão de encaixe do produto Rino Nem muito preso, nem muito solto Facilidade para coldrear, como vocês viram E também para fazer o saque Reparem que o carregador está cheio, né? Então, ele está com o máximo de peso possível Mesmo assim, ó Segurança na hora de fazer o saque Tem uma boa retenção, tá certo? Se você comprou o nosso porta-carregador E quer apertar um pouco mais ou soltar um pouco mais Você consegue fazer esse ajuste nesses parafusos aqui, tá bom? Só apertar ou soltar conforme a sua preferência, tá certo? E por último, não menos importante Na verdade, eu diria que é o mais importante Qualidade do clipe, tá? A pressão que o clipe está exercendo sobre a placa, tá certo? Esse, com certeza, é o fator mais importante, tá? É essencial que o clipe esteja em contato com a placa, tá certo? Para não correr o risco de quando você for sacar o seu carregador O porta-carregador vir junto, tá bom? Não corre esse risco com o produto Rino Porque o nosso clipe, ele é de extrema qualidade, tá bom? Importado, vem dos Estados Unidos E reparem aqui, ó Nessa dobra, tá? Ele fica na diagonal para ter mais pressão na placa E o cinto da sua bermuda ou calça, né? Ficar acoplado aqui De forma que na hora do saque Não corra o risco do porta-carregador sair junto Tá certo? Então é isso, pessoal Qualquer dúvida aí Mandem no chat aí do Mercado Livre Direct no nosso Instagram Mensagenzinha no nosso WhatsApp Tem o link do WhatsApp lá no Instagram Beleza? Qualquer dúvida Estamos à disposição aí Muito obrigado Obrigado